Vai! Computadores fazem arte Artistas fazem dinheiro Dinheiro Computadores fazem arte Artistas fazem dinheiro Dinheiro Vai! Computadores fazem arte Artistas fazem dinheiro 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 Computadores fazem arte Artistas fazem dinheiro 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 VING Computadores avançam Artistas pegam carona Pesquisadores um novo Artistas levam a fama Pesquisadores avançam Artistas pegam carona Centistas criam um novo Artistas levam a fama Artistas pegam carona Artistas facem Artistas facem Artistas facem Artistas voic Artistas